Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Eu gostaria de agradecer hoje a presença de todos aqui, né, todo mundo aqui reunido para esse evento. Esse evento super interessante que vai trazer aqui o jornalista Paulo Henrique Amorim. E a gente vai propor um debate a respeito da questão das atualidades, do que está acontecendo um pouquinho no país e apresentar o novo livro dele. Só para informar e as pessoas, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo hoje desse bate-papo. A gente está transmitindo ao vivo pela Fundação Percial Abramo. O site é fpabramo.org.br. Estamos transmitindo também pelo Linha Direta, pelo site do Linha Direta, que é o linhadireta.org.br E pelo site, pelo blog do Paulo Henrique Amorim, conversafiada.com.br Eu, assim, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui os convidados para a gente iniciar esse bate-papo aí. Eu gostaria de chamar aqui à mesa o Tafarel, o responsável pela CUT regional aqui de Osasco, que vai colaborar com a gente nesse bate-papo de hoje, o Tafarel. Gostaria de convidar também o professor Júlio Zorzenon Costa, professor da Unifesp, vice-diretor. Gostaria de chamar também o Luciano Lube, que é representante aqui da Prefeitura. Lube. A professora Mazé, também vereadora aqui de Osasco, vai colaborar com a gente. Professora. E, por fim, gostaria de chamar aqui o grande jornalista Paulo Henrique Amorim. A brilhanta aí o nosso jornalismo. Seja bem-vindo, Paulo Henrique. Por favor, sente-se, fique à vontade. Paulo Henrique, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós da sua nova obra, que você apresentasse aí o seu novo livro, Quarto Poder. Eu acho que é bacana você falar um pouquinho sobre ele. Pode ser? Olá, tudo bem? Eu queria saudar, antes de mais nada, a vereadora professora Mazé. Eu sou do tempo em que a gente primeiro falava nas moças. Queria saudar o Tafarel, o professor Júlio, o Luciano, representante do prefeito Lápas. E uma palavra especial ao deputado Marcos Martins, que nos deu a honra de comparecer a esse lançamento do livro. Muito obrigado. Eu queria dizer algumas palavras sobre esse meu trabalho. E gostaria de dizer preliminarmente que, na verdade, o que eu sou é um repórter. O meu trabalho, ao longo desse tempo todo de vida, é o trabalho de quem foi sempre um repórter. E esse livro nada mais é do que uma parte da minha vida profissional. E eu fui, por uma série de circunstâncias, eu fui testemunha de vários acontecimentos, alguns mais importantes, outros menos importantes. E eu sempre tive o hábito de anotar esse meu papel testemunhal, digamos assim, com uns caderninhos, anotava com a minha própria letra. E fui jogando esses caderninhos em umas caixas. E depois de muitas viagens, muitas mudanças, eu consegui, finalmente, reunir em umas caixas todos os meus caderninhos. Eu tinha um livro pronto, um livro que começou a ser escrito quatro anos atrás, sobre a história da criação e da consolidação da TV comercial no Brasil, e por que ela foi uma TV comercial, e por que não foi uma TV pública ou estatal, como em alguns países da Europa. E esse livro estava quase pronto quando eu finalmente consegui arrumar essas caixas com essas anotações. E o livro, que já estava praticamente pronto, teve que ser refeito, para eu poder incluir essas minhas anotações e contextualizá-las. Ou seja, explicar o que elas estavam fazendo lá. Essa é a história, a minha história, do quarto poder. Que é o chamado poder da imprensa. Mas que, na verdade, como mostra esse estratagema do meu capista, ele é o primeiro poder. É, de fato, o poder que comanda o Brasil. E, sobre isso, eu gostaria de dar aqui algumas palavras sobre os acontecimentos. Por exemplo, os acontecimentos de hoje. Não sei se todos me dão a honra de visitar o meu site, Conversa Fiada, que teve, na semana passada, Tafarel, por exemplo, no dia em que a Globo divulgou criminosamente aqueles grampos criminosos do Juiz Moro. Naquele dia, o nosso site teve um milhão e meio de acessos. E se aquela manifestação dos coxinhas na Avenida Paulista, que no meu site eu chamo a manifestação da Pátria Branca, porque não havia naquela manifestação um único brasileiro de cor negra, um único, Aquela manifestação da Pátria Branca teve, segundo o Instituto de Pesquisa, data falha, 500 mil pessoas. Portanto, num dia, o Conversa Fiada teve três avenidas paulistas de coxinhas. Mas se vocês me dessem a honra de ter visitado o meu site hoje, está tendo uma audiência muito grande, acabaram de me dizer, teriam visto a informação que eu acabei de divulgar, que me foi transmitida por um dos advogados do presidente Lula, o cristiano, que é um fato singular. Num dos últimos dias do governo do Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2002, depois que o Lula já tinha derrotado o Serra, num dos últimos dias, o então ministro do Supremo Tribunal Federal deu prerrogativa de foro ao ministro da Fazenda, Pedro Malan, ao ministro da Casa Civil, Pedro Parente, e ao José Serra. Concedeu a eles prerrogativa de foro. Só poderiam ser julgados pelos crimes cometidos na privataria tucana, no Supremo Tribunal Federal. Sabe, Itafarel, quando venceu essa prerrogativa? Do Pedro Parente, do Pedro Malan, e do Serra? Mês passado. 14 anos depois. E agora, esse ministro Gilmar Mendes não quer dar ao ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele já está nomeado com a nomeação no Diário Oficial, a prerrogativa de foro. E mais do que isso, e mais do que isso, a autora da ação judicial que entrou no Supremo para impedir o Lula de ser empossado como ministro e que o Gilmar acatou como sendo apropriada, nada mais é do que funcionária do ministro Gilmar. porque, de uma maneira irregular, ele é ministro do Supremo e dono de empresa, que é uma empresa que explora o negócio da educação. O IDP, um instituto que forma advogados ou que dá cursos suplementares advogados em direito constitucional ou supostamente constitucional. ele não arguiu a circunstância de que ele não podia julgar a ação de uma funcionária. Porque a autora da ação do PPS é uma diretora do IDP. E ele achou que não havia nenhuma incompatibilidade moral. E na semana passada, antes de julgar a ação do Lula, ele teve um almoço em Brasília com o José Serra e com o Armínio Fraga, que no meu site eu chamo de Armínio Naufraga. Porque quando ele dirigia o Banco Central, ele levou o Brasil à breca e, portanto, ajudou a eleger o Lula. A taxa de juros era de 40%. O Brasil não tinha um dólar nas reservas cambiais. Eles quebraram o Brasil, foram ao FMI três vezes. E naquele almoço estavam o Gilmar, o Serra e o Naufraga. E ele se considera um juiz. Juiz. Ou seja, juiz, árbitro. É como se botassem o presidente do Flamengo para arbitrar o Fla-Flu que teve ontem no Pacaembu. eu chamo no meu site o Gilmar Mendes de Gilmar, entre parênteses, PSDB traço MT, ou seja, de Mato Grosso. Ele é um militante do PSDB. Sentado na cadeira do Supremo sem nenhum pudor. porque ele julga uma ação de uma funcionária dele. Existe a possibilidade dessa funcionária ter sido inspirada por seu chefe? Existe a possibilidade dessa ação ter sido escrita por seu chefe? É uma possibilidade que precisamos considerar. por que que o Gilmar age com essa liberdade? Ele esteve num café da manhã na casa do presidente da Câmara dos Deputados esse grande baluarte das classes conservadoras brasileiras o Eduardo Cunha um exemplo da moralidade do conservadorismo brasileiro na companhia de outro grande exemplo da moralidade do pensamento e da militância conservadora no Brasil que é um personagem que vocês todos conhecem que é o Paulinho da força. É um caráter impoluto. Era um café da manhã do Cunha do Gilmar e do Paulinho. No meu site eu chamo o Paulinho de Paulzinho do Dantas porque ele ajudou o Daniel Dantas com o Eduardo Cunha na votação da medida provisória dos portos porque ele tinha lá uns poucos interesses nos portuários de Santos e trabalhava junto com os interesses do Daniel Dantas é o Paulzinho do Dantas o Gilmar o Eduardo Cunha e o Paulzinho do Dantas foram tratar do rito do impeachment segundo a Folha de São Paulo numa notícia que jamais foi desmentida por nenhum dos três ou seja um ministro um juiz vai tratar do rito do impeachment no tribunal e vai julgar o impeachment e não acontece nada nada agora hoje hoje o bravo destemido senador Roberto Requião está liderando um movimento de senadores um movimento suprapartidário para entrar no Conselho Nacional de Justiça e impedir que o Gilmar continue sendo ministro do Supremo Muitas pessoas me perguntam mas e aí a Dilma vai cair? Não, a Dilma não vai cair não vai ter golpe não não vai ter golpe mas por que que eu acredito que não vai ter golpe além dessa manifestação eloquente de vocês e de muitas e muitas e muitas pessoas no Brasil por que? primeiro porque há isso há isso uma militância uma militância um trabalho nas ruas de brasileiros que não querem permitir que se dê o golpe de Estado segundo porque é muito difícil é quase impossível é quase impossível que o governo não tenha pelo menos 171 votos na Câmara dos Deputados para barrar o impeachment com voto aberto eu quero ver eu quero ver eu quero ver uns tantos deputados votarem contra a Dilma se perguntarem mas e se a Dilma não cair? o que que eu vou fazer? onde é que eu vou me esconder? como é que eu vou me reeleger? é um é um fato importante terceiro fator que eu acho muito importante eles não tem rua porque aquela passeata da Paulista não é representativa do Brasil 71% dos manifestantes naquela naquela aventura da Pátria Branca 71% votaram no Aécio aquilo não representa o Brasil e mais quando o Aécio e o Alckmin apareceram lá eles foram enxotados eles não representam o Brasil e eles não tem líder quem é o líder deles que vai levar o país ao golpe? quem é? é o Aécio? é o Alckmin da Merenda? o Geraldinho Merendão? é o José Serra? o José Serra o José Serra saiu hoje no Estadão hoje dizendo que tinha combinado o governo com o Temer ele vai dar apoio para o Temer ser eleito como se a Dilma caísse e o Temer não o Temer vai ficar no lugar e tinham combinado o seguinte primeiro o Temer não iria para a reeleição ou seja o Temer assumiu o compromisso para ter eleição em 2018 sem o Temer para que ele Serra seja eleito presidente e o Temer concordou porque o Temer é burro o Temer é um idiota não eu vou fazer um acordo em que eu vou te dar a presidência segundo combinaram que não ia ter entre aspas caças bruxas ou seja o Temer não ia prender o Aécio não ter caças bruxas é isso é não encarar o Aécio porque o Aécio é hexacampeão ele foi sete vezes delatado ele tem uma conta em Liechtenstein onde se suspeita que o Sérgio Mota também tivesse ao perigo dele ir a Liechtenstein pegar o dinheiro dele e esbarrar no fantasma do Sérgio Mota se é que o Sérgio Mota tinha essa conta como se suspeita no dossiê Caimã que o Fernando Henrique não deixou a PF investigar vai ser o Serra o Serra fez esse acordo com o Temer e meia hora depois que o Estadão e o Conversa Afiada o denunciaram o Temer mandou dizer eu não tenho porta-voz não tive conversa nenhuma com o Serra quer dizer o Serra o Serra não consegue convencer o Temer vai convencer a população brasileira quem é o outro líder desse golpe? quem é o outro líder desse golpe? é o Fernando Henrique Cardoso a Miriam Dutra acabou de dizer que vai entregar os recibos os documentos da relação dela com a empresa do Fernando Henrique no exterior para sustentar o filho que não é dele o filho não é dele ela tem tudo guardado é uma empresa não se sabe se é uma empresa legal o Fernando Henrique está com o pé na cadeia você sabe como é que é ex-mulher nem o Tafarel ex-mulher é fogo vocês conhecem a história desse romance vocês conhecem a história eu conheço eu era da TV Globo a Miriam Dutra trabalhava comigo no jornal da Globo ela cobria o Senado cobria o Senado professora a senhora não pode rir à toa ela cobria o Senado teve um romance com o Fernando Henrique que toda Brasília sabia quando ela chegou para o Fernando Henrique e disse que estava grávida e o Fernando Henrique era candidato à presidência da República segundo a narrativa do meu colega Palmério Dória no livro O Príncipe da Príncipe da Privataria ele expulsou ela do gabinete aos gritos saia daqui sua rameira mas para ser candidato à presidência da República ele encontrou uma forma que saiu caro saiu caro ao erário ao povo brasileiro primeiro a Globo a Globo mandou a moça para ser correspondente em Lisboa Madrid e Barcelona ela ficou na Globo 25 anos e não produziu uma única reportagem e os filhos e os filhos do Roberto Marinho olhavam para a folha de pagamentos da Globo olhavam via aquela moça lá ela não trabalhava mas estava na folha 3 mil dólares por mês e tinha um esquema de mandar um reforço que ia através da Brasif a empresa que no governo o Fernando Henrique ganhou sem licitação o direito de explorar todos os free shops dos aeroportos do Brasil sem licitação e a Globo por coincidência pouco depois conseguiu o financiamento do BNDES para construir a nova sede do jornal O Globo em Duque de Caxias no Rio de Janeiro saiu caro e teve a participação da Globo direta porque o diretor de jornalismo da Globo Alberico de Sousa Cruz apadrinhou o menino o menino é afilhado do Alberico do diretor de jornalismo da Globo que foi quem mandou a moça primeiro para Portugal depois os filhos naturais do Fernando Henrique se subordinaram e pediram a ele para fazer um teste de DNA ele fez aqui no Brasil e deu negativo ele ficou intrigado foi a Nova York com o menino porque ele se afeiçou o menino e fez um outro DNA e deu negativo portanto é um caso ímpar na história da humanidade em que o sujeito é três pontinhos com dupla certificação ele é duas vezes três pontinhos e com certificação internacional porque não qualquer um que é três pontinhos internacional é possível que o menino seja filho do cinegrafista porque isso é muito comum o cinegrafista chega para a repórter e chega um pouquinho para lá aqui é o seu melhor ângulo não, você não fica bem assim e conversa vai e conversa vai professora aí o Fernando Henrique pegou trezentos mil euros e mandou para o menino lá na Espanha você está rindo de que para a Espanha para comprar um apartamento trezentos mil euros quer dizer um professor aposentado ex-presidente da república que ganha uma merreca para os padrões dele tem trezentos mil euros um milhão e duzentos mil reais para dar para o menino comprar um apartamento e quem são todos esses grandes líderes o Aessin o Serra o Fernando Henrique são todos eles grandes heróis do que no meu blog eu chamo o PIG o partido da imprensa golpista a Globo a Globo a Folha o Estadão e uma revista que tem aí que eu não costumo nomeá-la porque não se pode né eu chamo no meu blog de Detrito Baixo de Maré Detrito Sólido de Maré Baixa é essa revista que anda por Detrito Sólido de Maré Baixa eles são o que? eles são os heróis do primeiro poder e hoje o maior deles é o Gilmar é o Gilmar que deu proteção em 2002 para o Pedro Parente para o Pedro Balan e para o Fernando Henrique e para o Serra terem o foro privilegiado e agora não querem dar para o ministro Lula mas o ministro Lula já assumiu agora à noite ele está despachando com a presidenta Dilma a Folha está dizendo que ele foi lá dizer que não quer mais ser ministro não é verdade ele foi lá governar o Lula já está governando ele já é de fato chefe da Casa Civil e ele tomou posse na Avenida Paulista naquele discurso que ele fez e disse que agora voltou e o Lula vai governar e o Lula vai presidir porque como disse um amigo meu nenhum palácio do mundo comporta dois presidentes ele vai governar e vai governar com a quiescência e o entendimento da presidenta Dilma Rousseff porque ela entendeu que se ele não fizesse isso haveria o risco de um golpe e o Lula vai administrar as relações do governo com o PMDB e vai mudar a política econômica e já começou a mudar hoje porque o ministro Nelson Barbosa decidiu alongar a dívida dos estados para permitir que os estados gastem dinheiro em investimento em consumo no mercado interno e ajudar a votação do impeachment na Câmara porque vocês sabem que do Maranhão a Sergipe todos os governadores de estado disseram não vai ter golpe e eu quero ver eu quero ver o ministro Gilmar dar um golpe que não vale no Maranhão no Maranhão no Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Lagoas Pernambuco Sergipe e Bahia que é um estadinho desse tamanho quero ver lá não vai ter golpe e vai fazer como? o Temer vai ser presidente do Brasil no Ceará? não vai não vai porque os irmãos Gomes já disseram não vai eles vão para a rua para impedir a posse do Temer e na Bahia também e nós também e eu digo isso com muita convicção porque além de ser carioca nascido na glória ser fluminense salguerense aqui em Santos eu torço aqui em São Paulo eu torço pelo Santos eu sou da geração pelé não mas eu sou fã da gaviões eu estou com a gaviões eu estou com a gaviões além de ser carioca fluminense salguerense eu fui recebi com muita honra o prêmio de cidadão benemérito honorário do Estado da Bahia conferido pela Assembleia Legislativa da Bahia portanto eu sou baiano em todos os municípios da Bahia eu posso dizer na Bahia não vai ter golpe também então eles não tem voto eles não tem líder eles não tem massa não tem e o Lula vai governar e só não se elegerá presidente em 2018 se preferir indicar um outro candidato em lugar dele o Lula pode ser candidato ele se elege em 2018 e em 2022 e nessa última pesquisa do Datafalha depois ele apanhar do jeito que apanha ele continua sendo um candidato competitivo e eu quero ver essa blablarina Silva essa fadinha da floresta como eu digo no meu site enfrentar o Lula num debate quero ver com aquela história de a sustentabilidade se sustenta na sustentação do sustentável é isso que ela fala a sustentabilidade se sustenta na sustentação do sustentável aí o cara fica olhando hoje nós estamos vivendo uma situação que não tem nenhuma novidade nenhuma novidade esse pig é contra os governantes trabalhistas desde que o presidente Getúlio Vargas deu um tiro no peito para defender a Petrobras ele se matou para preservar a obra dele na Petrobras e é o que eles querem tomar hoje do povo brasileiro é a Petrobras por quem tem petróleo quem tem quem tem petróleo tem futuro e o Brasil descobriu uma das maiores jazidas de petróleo do mundo do pré-sal graças ao trabalho dos engenheiros anônimos da Petrobras liderados pelo grande brasileiro Guilherme Estrela e o petróleo brasileiro do pré-sal além de óleo tem gás tem muito gás gás serve para fazer fertilizante o Brasil tem a maior agricultura do mundo e tem que importar fertilizante e o petróleo do pré-sal vai permitir a exploração de fertilizante aqui por nós sem gastar dólar e é por isso que os americanos querem impedir que o Brasil tenha futuro nós estamos discutindo o futuro do Brasil e o pré-sal é uma maneira de se garantir o futuro do Brasil e é isso que está em jogo é por isso que o Serra quer entregar o pré-sal a Gebron é para isso que eles querem dar o golpe para sequestrar o futuro do Brasil e transformar o Brasil numa colônia americana para 20 milhões de brasileiros brancos 20 milhões brasileiros brancos é para isso que eles querem dar o golpe porque eles se sustentam acima de tudo e sobretudo e apenas no PIG e na Globo isso é antigo o primeiro documento do meu livro que eu reproduzo aqui é uma entrevista que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek quando ele já não era mais presidente eu conversei sobre o papel do BNDE naquela época eu não tinha o S sobre página 38 que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek sobre o papel do BNDE no financiamento do plano de metas dele terminada a entrevista ele me explicou porque que mudou a capital para Brasília porque mudou para Brasília o temor de a vila vai descer a vila e a vila militar a sede do primeiro exército que ficava no bairro de Deodoro na vila militar no subúrbio do Rio e as tropas desciam para depor os presidentes da república eu era vulnerável a força da imprensa disse ele a Rádio Globo todas as noites pregava o golpe contra o meu governo eu saia do gabinete da área de despachos do gabinete no Palácio Catete ia para a área residencial ligava o rádio na Rádio Globo e o Raul Brunini que era o locutor bradava com vocês o maior orador do Brasil Carlos Frederico Werneck de Lacerda e todas as noites o Lacerda pregava o golpe contra o meu governo pregava o impeachment impeachment eles têm mania de impeachment eles não ganham no voto e querem fazer o impeachment falta de imaginação falta de voto portanto a gente começa a ver aqui que o PIG e a Globo são em boa parte responsáveis pela transferência da capital do país tiraram a capital do Rio e levaram para Brasília tem um outro documento que eu gostaria de mostrar para vocês professora Parna 235 que trata de uma conversa do Ulisses Guimarães com o Tancredo Neves Tancredo Neves como vocês sabem foi o presidente da república que não tomou posse mas fez a transição entre o regime ditatorial e o regime supostamente democrático a chamada nova república e o Tancredo Neves teve a ideia de levar para o ministério das comunicações que cuida das concessões e das emissoras de televisão o Antônio Carlos Magalhães que serviu ao regime militar com fidelidade canina e ser Toninho Malvadeza que servia a Globo e tem uma conversa do Ulisses Guimarães que era o presidente do PMDB o partido que deu a possibilidade do Tancredo fazer a transição e ser eleito no colégio eleitoral quando saiu que o Antônio Carlos seria unir das comunicações Ulisses Guimarães disse ao Tancredo hoje o PMDB rompe com você é inadmissível que seja o Antônio Carlos o PMDB rompe com o governo aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse olha Ulisses eu brigo com o Papa eu brigo com a Igreja Católica eu brigo com o PMDB eu brigo com todo mundo só não brigo com o doutor Roberto Marinho tem uma outra reunião que eu não sei aqui a página que é a página a página a história é a seguinte na hora de nomear na hora de nomear o Antônio Carlos pouco antes teve uma reunião no gabinete do Roberto Marinho na Vênus Platinada na rua Lopes Quintas no Rio de Janeiro sede da Globo uma reunião entre Tancredo Roberto Marinho e Antônio Carlos quem me contou isso foi um ministro do Tancredo Tancredo se vira para Roberto Marinho e diz Roberto eu acho que você deveria nomear o Antônio Carlos ministro das comunicações o Roberto que era mais esperto que eles dois diz assim não Tancredo quem tem que anunciar é você não podemos diminuir Antônio Carlos é o presidente da república quem tem que nomear eu fui entrevistar um dos melhores amigos do Roberto Marinho contemporâneo um pouco mais jovem que ele eu fiz questão de ao fazer o livro entrevistar um amigo do Roberto Marinho para que ele me desse digamos a versão do Roberto Marinho para os fatos que eu ia relatar essa conversa foi feita sob a condição de que eu não usasse não fotografasse não gravasse e não desse o nome dele e só evidentemente eu só posso identificá-lo depois que ele morrer e como ele foi contemporâneo do Roberto Marinho ele está com o pé na cova é provável que na segunda edição eu possa dizer quem ele é mas a certa altura eu digo assim para esse amigo do Roberto Marinho pode-se dizer que o Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney co-governou não ele respondeu página 317 co-governou ou não ele governou o Brasil e ele tinha plena consciência desse poder mas ele não procurava dissimular não se sentia encabulado ele reagia a isso com a maior naturalidade era o que tinha que ser era assim porque era ele tinha TV Globo o Globo e eles mandavam no Brasil e o Sarney nem sabia nem sabia disso era assim acontece que quando houve a sucessão do Sarney o Roberto Marinho ficou numa situação muito delicada porque ele governou o Brasil no governo Sarney com a ajuda do Antônio Carlos Magalhães e o Antônio Carlos Magalhães em retribuição tirou desse empresário aqui de São Paulo Álvaro Garneiro uma empresa que ele tinha chamada NEC NEC chamada NEC tirou do Álvaro Garneiro e simplesmente deu pro Roberto Marinho a NEC vivia das encomendas do Ministério das Comunicações ele cortou as encomendas do Ministério das Comunicações quebrou a NEC e deu pro Roberto Marinho e aí voltaram as encomendas pra NEC em retribuição o Roberto Marinho tirou a filiada da Globo na Bahia da família do Luiz Viana Filho e deu pra família do Antônio Carlos Magalhães que é a TV Bahia até hoje toma lá atacar é dando o que se recebe mas acontece que o Roberto Marinho estava vendido ele não tinha sucessor ele não tinha controle sobre o sucessor do Sarney ele começou apoiando o Quércia depois o Afif que hoje é ministro da Dilma o Afif e o Covas os três não foram pra diante não se firmaram quando ele foi apoiar o Collor o Collor já estava na frente das pesquisas e o Collor me disse em Nova Iorque depois de eleito que está aqui na contracapa não vou ser como o Sarney e comer pela mão do Marinho ele ia montar uma rede alternativa CNT a partir do Paraná e o Roberto Marinho saiu bem disso então para poder fazer um favor ao Collor o Roberto Marinho resolveu dar pra ele o cargo de diretor de jornalismo da Globo o Alberico de Sousa Cruz esse Alberico de Sousa Cruz que tinha feito no Globo Repórter uma matéria histórica sobre o combate do Collor ao Juparajás e se tornou íntimo do Collor e o Roberto Marinho tomou a deliberação de mandar embora demitir o Armando Nogueira que me levou pra Rede Globo e que era o cara que fundou a Globo na companhia do Walter Clark na companhia do Boni na companhia do Arce e ele fez o chamado padrão Globo de jornalismo com todas as características que o jornalismo da Globo tem até hoje que naquela altura era um jornalismo tecnicamente de boa qualidade hoje está completamente ultrapassado virou uma tribuna de pregação ideológica e não é mais nada do que isso então mandou resolveu mandar o Armando embora a certa altura o Armando Nogueira um dia que ao fim do Jornal Nacional ele me chama na sala dele me chama na sala dele depois do Jornal Nacional eu vou à sala dele e o Armando me diz assim o professor é página 310 me chama na página na sala dele e diz assim há um comprou do doutor Roberto do Roberto Rineu que é filho dele do Roberto Marinho o Jorge Serpa que escrevia os editoriais do Globo e do Alberico esse é o Alberico para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor no meu lugar eu anotei isso pouco depois desse encontro com o Armando fui para casa fui para o papel anotei com a minha caligrafia que é perfeitamente legível perfeitamente muito obrigado tem na página seguinte na página 312 na página 312 um documento que eu considero um dos pontos altos do meu livro são as instruções que o Roberto Marinho deu ao seu diretor de jornalismo Armando Nogueira como editar o Jornal Nacional e o Telejornalismo da Globo ele deu três instruções três instruções a segunda instrução é não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional assim nem preto nem desdentado a terceira instrução se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança e se a criança se salvar e o Brizola morrer mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional se você substituir o nome do Brizola e botar a dia modula essa ordem está em vigor até hoje e tem a primeira ordem que eu considero uma súmula nefanda um resumo perverso de quem tem a consciência absoluta do poder do dono de um monopólio mediático vocês todos devem ter visto o filme Cidadão Kane que é a história de um monopolista da mídia nos Estados Unidos o Hearst que fez uma guerra através dos jornais dele deem-me os fatos que eu lhes dou a guerra era o que dizia o Hearst nem o Hearst foi capaz de formular isso com tanta clareza com tanta nitidez e com tanta brevidade eu acho que é uma súmula genial e perversa é bom esclarecer que o Roberto Marinho não se referia a Globo Rede Globo ele se referia ao Globo o Globo o Jornal Globo que ele herdou do pai quando tinha 21 anos ou talvez ele falasse Globo porque ele pensava no Globo 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 terrestre pensava na na galáxia planeta solar a ordem é seguinte Armando o Globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu ou seja o Globo é o que é é mais por não deixar o preto o desdentado o pobre o homossexual o morador de rua o catador de lixo aparecerem no Jornal Nacional pelo bloqueio ideológico pela censura ideológica a Globo é o que é porque ela bafa um pedaço do Brasil e o pedaço majoritário e a Globo mudou agora agora ela é o que é pelo que ela faz despudoradamente a favor do golpe mas essa ordem do Roberto Marinho é fundamental é o bloqueio ideológico a censura ideológica a interdição política e o meu amigo ali já está olhando para o relógio eu vou terminar breve eu vou terminar porque eu vou contar para você a história do Fernando Henrique pode ser? ele fez assim eu fiquei preocupado o Fernando Henrique tinha deixado de ser ministro da fazenda para ser candidato à presidência da república se desincompatibilizou e ele precisava de um aval internacional a sua candidatura que ainda não era uma candidatura e o aval para um plano que ele ainda não tinha um plano de governo que era o plano real que ainda não tinha sido escrito elaborado era uma folha de papel em branco mas ele foi o FMI foi o Fundo Monetário Internacional e eu fui atrás dele eu e um grupo de jornalistas claro e quando ele saiu da entrevista com o professor é página 415 quando ele saiu da entrevista com o diretor geral do fundo o Michel Candessis em francês eu anotei o que o Michel Candessis disse para os jornalistas o Michel Candessis está aqui às 18h20 disse assim sans excitation Oui Favorable Favorable Cardoso muito trabalho a fazer mas não longe um programa vai atacar a raiz dos problemas FMI pode facilitar irá talvez para concluir uma negociação com os bancos aí inesperadamente sai de lá de dentro da reunião vejam bem é uma reunião do futuro presidente do Brasil ex-ministro da fazenda de um país que estava encalacrado em dívidas com o diretor gerente do fundo monetário e quem sai lá de dentro o Bill Rhodes que era diretor vice-presidente do Citibank o maior credor do Brasil e chefe do comitê dos bancos credores do Brasil sai lá de dentro o maior credor do Brasil Candesys Fernando Henrique e o credor diz o Bill Rhodes positivo sempre confiança FHC bancos começam a assinar papéis do Brasil em outubro mas precisa fazer acordo com o FMI ou seja o FMI passa para os bancos os bancos passam para o FMI parece o ataque do Barcelona aí sai lá de dentro o futuro presidente do Brasil é a página seguinte futuro presidente do Brasil sai lá de dentro e eu perguntei o que o senhor disse lá dentro ele falou ajuste fiscal com privatização forte eles dizem sempre a mesma coisa é impeachment ajuste fiscal e privatização estão dizendo a mesma coisa desde que o mundo é mundo eles não tem outra ideia concessões de serviço público água e gás vale do Rio doce fica para depois mentira foi privatizada logo depois o Serra mandou privatizar a preço de banana venderam a Vale pelo dinheiro que ela tinha em caixa Telebrás aí eu anotei tem que mexer na constituição e a joia da coroa Petrobras mas tem que mexer na constituição e ele mexeu e em seguida eu publico um documento de 1999 em que o ministro Pedro Malan ministro da fazenda envia ao Fundo Monetário Internacional dizendo que vai privatizar o Banespa o Banco do Brasil a Caixa Econômica o BNDES o BNB o BASA o Instituto de Resseguros a Vale e a Petrobras iam vender iam vender tudo como querem vender agora porque está na linha de tiro para votação no Senado imediatamente um projeto do Tasso Gereissat senador tucano do PSDB que quer obrigar toda empresa estatal brasileira a ter uma parte do seu capital votante em bolsa é uma privatização massa e o último documento que eu tenho aqui para tranquilizar o meu amigo apressadinho é um documento que eu recebi no dia 31 de outubro de 2006 às 12h45 página 467 vocês devem se lembrar que o presidente Lula ia ganhar fácil no primeiro turno da eleição da reeleição contra o Alckmin aí houve uma série de problemas e a eleição foi para o segundo turno qual foi o primeiro problema o primeiro problema é que alguns sujeitos que o Lula chamou de aloprados se meteram a dar um dinheiro para os vedoim porque os vedoim iam entregar a revista isto é os documentos mostrando que havia um superfaturamento umas ambulâncias superfaturadas no Ministério da Saúde no tempo do Serra isso ia beneficiar a candidatura do Aloysio Mercadante a governador de São Paulo que concorria contra o Serra o Serra soube disso porque a polícia federal de São Paulo é tucana desde a república instalada o Serra soube disso e foi lá e detonou a operação dos chamados aloprados o diretor da polícia ferial doutor Paulo Lacerda mandou guardar o dinheiro que foi apreendido no hotel Ibis que fica ali na entrada do aeroporto de Congonhas no cofre forte da polícia federal aqui em São Paulo aí vem um personagem muito interessante que não sei onde está de vez em quando eu digo lá no meu site onde está o delegado Bruno o delegado Bruno cadê o delegado Bruno o delegado Bruno foi lá e abriu o cofre forte da polícia federal botou o dinheiro em cima da mesa e chamou os repórteres do PIG a Folha o Estadão a Jovem Pan pera 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 aí não agora cadê o menino do Jornal Nacional falta o Jornal Nacional isso aqui tem que sair no Jornal Nacional e o menino do Jornal Nacional era esse que hoje apresenta o Bom Dia Brasil esse bonitão o Rodrigo Boccardi desculpe o Bom Dia São Paulo mas ele entra também no Bom Dia Brasil ele é brilhante o Bom Dia Brasil e aí o delegado Bruno montou a seguinte patranha que está reproduzida inteiramente no meu site porque a conversa dele com os jornalistas foi gravada e um dos presentes me deu professor isso acontece aí o delegado Bruno botou as notas de dinheiro em cima da mesa e combinou com os jornalistas que aquilo seria roubado da mesa dele eles fotografariam aquilo tudo filmariam a revelia dele e assim disse o PIG notas tiradas da mesa de um delegado da PF mentira tudo combinado e aí no último dia antes da eleição do primeiro turno o jornal nacional tem acesso a essa a esse volume de notas e mais ainda na véspera o Lula tinha se recusado a participar de um debate da Grupo ele não quis participar ele achou que ia ganhar a eleição e queria ser submetido a esse morticínio que é participar de uma entrevista na Globo e muito me estranha que aqui no Brasil todos os candidatos à presidência se submetam a fazer o último debate na Globo quando não há mais o direito de resposta porque acabou o horário eleitoral e o eleitor vai para a rua ouvindo aquilo que a Globo disse que foi o debate foi assim no debate do Collor com o Lula editado por esse mesmo menino que é padrinho do filho que não é do Fernando Henrique e assim com todos os candidatos à presidência do Brasil nos países civilizados na Argentina nos Estados Unidos no Canadá os debates são em universidades sindicatos praças públicas com jornalistas neutros e âncoras neutros e não tem nada que fazer o último na Globo o Lula não foi aí o Jornal Nacional montou uma edição que tinha as fotos dos aloprados e a cadeira vazia do Lula era basicamente isso a edição do Jornal Nacional e para não desmontar essa diagramação essa ordenação o Jornal Nacional ignorou ignorou um fato irrelevante que não tem a menor importância para um telejornal a queda do avião da Gol e que morreram 122 brasileiros o Boechat tinha dado isso na Bandeirante 20 minutos antes como todas as emissoras de televisão fazem escuta das outras a Globo sabia outro dia fui lançar esse livro em Natal e recolhi o depoimento uma menina da Globo News deu a notícia para o Jornal Nacional e o Jornal Nacional disse não quero e foi dar notícia depois num break numa edição extra dentro da novela eu no meu blog eu denunciei isso disse a Globo já deu o primeiro golpe falta dar o segundo o meu amigo Mino Carta tinha um blog naquela época fez um artigo na minha malinha e no início da campanha do segundo turno eu recebi um telefonema 467 do presidente Lula 31 de outubro de 2006 às 12h45 ele estava com o João Santana para preparar a campanha do segundo turno você e o Mino fizeram um serviço extraordinário me disse ele desvendaram a maracutaia aí eu anoto aqui a palavra vingança com ponto de exclamação e uma seta eu não sei o que isso significa não sei quem falou vingança se fui eu ou se foi ele mas ele disse também por telefone não posso te falar mas eu vou te procurar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa isso foi em 2006 eu estou até hoje esperando esse telefonema do presidente porque nem ele nem a Dilma tiveram o peito de fazer a democratização da imprensa ou fazer aquilo que o Requião fez no Paraná pegou todo o dinheiro que o governo anterior gastava com a afiliada da Globo no Paraná e botou na TV pública na TV estatal do Paraná renovou a televisão que estava canibalizada e transformou numa televisão de serviço público de debate de políticas sociais criou programas de debates mesas redondas botou os pretos e desdentados no ar entrou em cadeia com a tele sur do Chávez e passou a entrar no Paraguai no Uruguai na Argentina no Chile aí ele foi ao Lula no início do primeiro governo Lula e contou pro Lula Lula pega esse dinheiro da Globo e inventa cria uma TV estatal boa competitiva forte aí o Lula gostou da conversa disse porra Requião aquela linguagem elegante do Lula porra Requião eu imagino que tenha sido que ideia boa vai lá vai lá naquela porta e conta conta isso aí o Requião foi era a porta do Zé disseu aí o Requião chegou lá contou a mesma história aí o disseu falou mas Requião você não está entendendo nós já temos uma televisão tem uma televisão qual? é a Globo na suposição de que com o dinheiro da SECOM a Globo ia entrar pro PT os filhos do Roberto Marinho iam se filiar os bancários de Osasco e o Tafarel ia assinar a ficha o dissenso esqueceu de um pequeno fenômeno na luta de classes vocês estão vendo a campanha americana em que deve se eleger pelo menos candidato do partido republicano uma grande estrela da televisão americana chamada Donald Trump que está fazendo uma campanha racista protecionista xenófoba machista e pode ganhar a indicação do partido republicano e sendo assim pode ganhar a eleição e aí eu li recentemente no New York Times uma análise que faz a comparação do Trump com o Berlusconi que era dono da maior rede de televisão da Itália e que acendeu ao poder no esfarelamento da classe política italiana provocada pelo Moro quer dizer pela operação mãos limpas da Itália que destruiu a política italiana e permitiu surgir dos programas de televisão esse grande herói da cultura italiana chamado Silvio Berlusconi os dois são muito parecidos são fenômenos da televisão como Moro está se tornando aí essa análise do New York Times diz assim a desregulamentação e a privatização da mídia nos Estados Unidos e na Itália em contraste com a Inglaterra a França ou Alemanha essa privatização criou as condições que permitiram o Trump e o Berlusconi ascenderem ao poder por quê por quê por quê não existe nos Estados Unidos nem na Itália e muito menos aqui uma TV pública estatal que sirva que sirva de árbitro para o discurso dos antagonismos na sociedade civil arbitre as divisões as divergências coloque as duas na mesa de um lado os pretos e os desdentados do outro os coxinhas da Avenida Paulista cada um defende as suas ideias com o mesmo tempo com as mesmas condições e a TV pública a TV estatal regula isso organiza isso de uma forma que os cidadãos democraticamente possam escolher entre aquilo que dizem os pretos e os desdentados e o que dizem os coxinhas da Avenida Paulista porque se não porque se não o regime do vale tudo e da lei do mais forte se torna uma realidade alternativa se torna a verdade porque não tem a arbitragem de uma TV estatal e é o que acontece aqui quando a Globo proíbe o preto desdentado de entrarem no ar e os seus representantes políticos ela transforma o vale tudo a divulgação de grampo da presidenta da república num fato normal numa realidade alternativa admissível e não é porque não há esse árbitro e por isso houve o Silvio Belosconi por isso hoje existe o Trump e por isso hoje há o Moro que é o maior beneficiário hoje desse sistema de falta de arbitragem eu não me esqueço que quando o Brizola era candidato à presidência da república nas duas vezes em que perdeu ele dizia no horário eleitoral gratuito se eu sentar naquela cadeira a primeira coisa que farei na manhã do primeiro dia será questionar aquele monopólio a senhora lembra disso? Será questionar aquele monopólio na primeira manhã do primeiro dia de governo quando Lula foi eleito em 2002 a primeira cadeira em que ele sentou foi na bancada do Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes que naquela época ainda não vendia presunto quando a Dilma foi eleita a primeira cadeira em que ela sentou foi a da Ana Maria Braga onde preparou uma omelete que não deu certo quando eu sentar naquela cadeira a primeira coisa que farei será questionar aquele monopólio e talvez seja necessário eleger o Lula em 2018 para lhe dizer na campanha eleitoral eu vou questionar eu vou questionar aquele monopólio porque ele e a Dilma prenderam a amarga lição de ter deixado o Moro e a Globo construírem uma falsa realidade como se fosse a realidade e não foram para o debate público das ideias não contestaram o Moro não contestaram a lógica do Moro não disseram aquilo que hoje o Marco Aurélio Mello o ministro supremo está dizendo do Moro que o que ele fez com a divulgação dos grampos é crime é crime porque a Dilma tinha um ministro da justiça que se omitia se escondia não ia para o debate não mandava na polícia federal e polícia federal sem chefe polícia federal sem chefe só em ditadura em democracia polícia federal tem chefe sim quem não tinha chefe era o delegado Fleury que saia por aí e matava todo mundo não tinha que dar satisfação a ninguém polícia federal tem chefe na Inglaterra nos Estados Unidos na Alemanha na França na Itália aqui não tem porque o Cardoso não mandava na polícia federal tinha medo da polícia federal a Dilma e o Lula estão pagando o preço dessa omissão e o crime maior o crime maior foi ter deixado a Globo criar essa falsa realidade porque o primeiro poder não é o da Globo o primeiro poder é de quem exerce o poder em nome do povo através do voto muito obrigado לא o primeiro Música 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 Obrigado.